Que o Filipão foi um grande acerto do Atlético nesse cargo que ele ocupa hoje, que é meio head coach, meio treinador. Acho que ninguém tem dúvida, né? O impacto imediato que o Filipão consegue trazer para o time é notório. E assim, os resultados mostram isso. Um início que tem uma derrota ali contra o Fluminense nos três primeiros jogos. Começa contra o Ceará, onde ele ainda está no estádio. Teve uma leve conversa com o Wesley antes da partida. Aí depois Tocantinópolis, aí depois Fluminense, aí já vem libertar. E essa sequência absurda de 14 jogos sem perder. Então o momento é muito legal. A torcida vem construindo uma relação muito boa com o Filipão, né? A torcida vem percebendo a diferença que o Filipão faz para o Atlético. E é até curioso, o Filipão foi o desejo de Mário Celso Petralha para esse cargo de head coach especificamente. Mas ele como treinador acho que dá até um recado para o próprio Petralha, né? Petralha que historicamente diz que treinador não faz muita diferença. Quem faz diferença é o jogador. Vem acompanhando o Filipão sendo o grande protagonista do Atlético nessa temporada, né? A gente pode falar muito do Matos, de alguns jogadores dentro de campo, Teranjo, Pabllo, próprio Vitor Roque. Mas eu acho que de todo mundo ali, quem acertou o Atlético, botou um Atlético no caminho que ele deveria estar desde sempre, foi o Luiz Felipe Escolar. Mas a pergunta que tem que ser feita é, por que essa relação Filipão-Atlético deu tão certo? Porque muita gente fala, ah, o Filipão, o Atlético acertou em trazer o Filipão, ah, o Filipão é isso, ah, o Filipão é ultrapassado, ah, o Filipão é foda, ah, o Filipão é aquilo. Mas vamos tentar entender os motivos desse casamento ter dado tão certo, desse casamento ter funcionado tanto. Que eu acho isso importante, a gente não só constatar o fato, mas a gente entender como essa relação, como essa contratação, como essa escolha do Atlético, ela foi tão eficiente. E eu acho que a gente precisa pensar que tanto o Filipão precisava do Atlético, quanto o Atlético precisava do Filipão. Isso é o primeiro ponto. É uma relação que os dois vêm se dando bem, porque os dois precisavam um do outro. Primeiro ponto. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra maior número de pessoas, pra gente alcançar esse tão sonhado 20 mil, né? A gente alcançou 17, agora a gente quer bater 20 mil. Mandar um abraço pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gen. Show de bola e United Gen, lembrando, a melhor academia de Curitiba. Cara, eu vou olhar primeiro pelo lado do Filipão. Eu acho que pelo lado do Filipão ele buscava um lugar que oferecesse tranquilidade pra ele trabalhar. E quando é tranquilidade, é tranquilidade de verdade, sabe? Não é por tranquilidade que alguns clubes fingem que tem. Por exemplo, o Grêmio na temporada passada, onde o Filipão, mesmo como ídolo, mesmo com um aproveitamento que não rebaixaria o Grêmio, era diariamente atacado por imprensa, era diariamente pressionado ali por torcida. O Atlético tem a pressão. Existe toda a cobertura de imprensa ali no Atlético, mas o clube ele se fecha pra que os jogadores tenham toda a condição de trabalho, algo muito parecido com o que acontece no futebol europeu, sabe? Pra uma imprensa estar num treino de um grande time europeu, cara, precisa acontecer algo muito foda ou ser obrigado, como é nas vésperas de jogo da UEFA Champions League, da UEFA Europa League. Então, assim, quando o Filipão chega no CT do Caju, ele sabe que ele vai ter tranquilidade pra trabalhar, seja pra mostrar um vídeo, seja pra ter ali a relação mais próxima possível com os jogadores, e a gente vem percebendo como essa gestão de grupo vem sendo bem feita, seja pra dar um treino. É um Atlético que tenta oferecer a melhor estrutura, e quando a gente fala de melhor estrutura, é sala pra ele comandar ali as reuniões junto com a comissão técnica dele. São os campos pra ele trabalhar. O Filipão recentemente, recentemente não, mas na última década, trabalhou em time que não tinha condição de pagar a salada de jogador, que não pagava comida de CT. Então, assim, ele também esteve em contextos muito negativos. O Filipão pode não ter mantido um nível de trabalho, mas acho que nunca é culpa só de um lado, né? Acho que os dois lados, eles têm motivos e razões. E eu acho que no Atlético, assim como qualquer treinador, o Filipão, ele encontra o clube que melhor faz futebol no Brasil, não é à toa. O Atlético, ele tenta suprir aos seus profissionais todas as necessidades que ele precisa, sabe? E vai ficar ainda melhor. O próprio Petralha já afirmou que obras no CT do Caju serão feitas. Agora a gente olhou da perspectiva do Filipão. Agora vamos olhar de um ponto da perspectiva do grupo de jogadores do Atlético, né? Que era um grupo que eu, pelo menos, senti, a minha análise, era que era um grupo muito frágil mentalmente. Você perde referências como o Nicão, você perde referências como o Santos, o Thiago Heleno sai machucado, e é um time que sofreu um gol, se olhava e meio que ficava apavorado. O Atlético, ele precisava dessa referência, os jogadores que estavam ali não conseguiam ser, e os treinadores, até pelo perfil de nomes mais jovens, de nomes que estão começando a carreira agora, como o Valentim, como o Carilli, eles não conseguiam ser essa referência. E o Filipão, ele chega e ele supri essa necessidade do grupo. O grupo, ele tem talento, o grupo sempre teve qualidade, seja no melhor momento do Atlético na temporada, que eu acho que é esse momento que a gente vive, seja no pior, depois daqueles 5x0 lá com o The Strongest. Mas o grupo precisava de ideias claras, de um modelo de jogo claro. E o Filipão, ele trouxe isso? O Filipão, ele efetiva um time titular? O Filipão, ele deixa claro como a gente vai jogar dentro de casa e fora de casa? Eu não sinto mais o Atlético perdido. Você pode debater se a gente gosta ou não gosta da maneira como o time joga. Mas que é bem definido, é. Tá ligado? Que é bem definido, é. E é importante a gente destacar o perfil do grupo do Atlético também. Que é um grupo jovem, é um grupo talentoso, sabe? E é um grupo que permite, por talento, botar o Filipão em brigas por título. Isso motiva tanto os jogadores como motiva a comissão técnica. O Filipão é um campeão, cara. O Filipão é um campeão de Copa do Mundo, campeão de Libertadores. Ele quer estar sempre brigando por títulos. E, olhando o material humano que ele tem em mãos, cara, ele constata o óbvio. Esse grupo me permite brigar por títulos. Tanto que ele tá nas quartas de final da Libertadores, há um empate nas quartas de final da Copa do Brasil e no segundo lugar ali do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não precisava de muito pra esse grupo. Não precisava ser um trabalho mirabolante. Não precisava ser um trabalho genial. Precisava ser um trabalho que desse confiança. Que não fizesse esse grupo ser tão fraz mentalmente. E que definisse pequenas questões. Esse trabalho, ele tende a melhorar ainda mais, sabe? Ele tende nas principais competições que o Filipão está e que eu tenho certeza que o Filipão gosta de estar. Dava pra ver o brilho dele no olho falando sobre Libertadores. O Atlético, ele pode melhorar porque alguns reforços ainda vão chegar do nível do Fernandinho. Você acha que não empolga o Filipão? Um jogador como o Fernandinho tá chegando. Um jogador como o Daniel Alves pode estar chegando. Óbvio que empolga. O grupo jovem é muito legal, obedece ele, escuta ele, dá todo o respaldo. O Filipão bate isso na tecla em toda a coletiva. É um grupo que me escuta e sabe o que fazer porque faz o que eu peço. Então isso aqui é foda. Que o grupo continue assim. Que o grupo continue com essa atitude, que o grupo continue com essa iniciativa. Mas também tem os cascudos. O Thiago Heleno vai voltar, que já trabalhou com ele. Como eu falei, Fernandinho, Daniel Alves. O próprio Marlos vai ser um cara que vai ajudar. Ele tem o Dedé ali. Sabe? Então, bem legal. E eu acho que um ponto também que vem empolgando muito o Filipão é em relação ao cargo, né? Muita gente acha que é uma grande invencionista essa questão do head coach. Mas eu não acho que seja não, cara. Eu acho que quem recebe esse cargo vem trabalhando muito empolgado. O Autor já gostava muito da ideia. Agora o Filipão parece gostar muito da ideia. Tanto que ele absorve dois cargos. Ele não precisava ser treinador com o Filipão. É pra comandar o futebol do Atlético em todas as categorias. Tanto que o Filipão, ele chega cedo no CT pra ver treino de sub-15, pra ver treino de sub-17. Troca diariamente ali com o Pracidele. Troca diariamente com o Túlio Flores. Troca diariamente com o Wesley. Com o Paulo Turra. Porque ele é o chefe do futebol do Atlético. Quem manda no futebol do Atlético, vocês acreditando ou não, é Luiz Felipe Scolari. Jogador que chega, jogador que sai, jogador que, enfim, é titular, jogador que é reserva. Então esse cargo ele empolga. Porque ele não vai tocar só um trabalho e se perder cinco jogos vai ser demitido. Ele vai tocar um projeto. Um projeto que te dá a perspectiva de futuro. Um projeto que te dá a perspectiva de brigar por títulos. Um projeto que te dá a perspectiva de revelar jogadores. Um projeto que te dá a perspectiva de potencializar jogadores. Isso o Filipão vem fazendo muito bem. A influência que o Filipão, ele vem tendo sobre cada pecinha do grupo do Atlético é foda. Você acha que isso não empolga ele? É algo meio Bielsa, sabe? O Bielsa, ele tem essa influência na carreira dos jogadores. E eu vejo o Filipão começando a ter no Atlético. Então, assim, hoje o Atlético oferece muitos motivos para o Filipão acordar, tomar seu café da manhã, fazer seu exercício e para o CT do Caju trabalhar feliz. E o Filipão está dando muitos motivos também para o torcedor do Atlético e para o Atlético terem cada vez mais ansiedade de ver esse time, sonhar com esse time e ir na Arena da Baixada. Porque a gente está muito feliz com o que o Filipão está entregando também. Repito, o Atlético precisava do Filipão e o Filipão precisava do Atlético.